E aí, gente, tudo bem? Começando mais um podcast plugado aqui nos canais de O Diário de Mogi, YouTube e Facebook, o site do Diário. Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo descontraído, um bate-papo sempre muito produtivo, hoje com muita música, com cultura. Vamos falar a história dela, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela. Mas aproveita já para se inscrever no canal do Diário, já vai aí na setinha que está ali, se inscreva, se sabe que está ali. Caso você não se inscreveu ainda, aqui no Diário de Mogi é o seguinte, tem muito conteúdo, o Pode Falar Dori, que é um podcast muito legal, que o especialista em consumo Dori Bucô faz aqui mesmo, na bancada da RTV Filmes, contando causos, histórias, defesa do consumidor e também do fornecedor, tem essa também. Tem o programa Três Pontos, da Lise Henriques, sempre falando sobre meditação, coisas ligadas ao corpo, mente e ao coração. Sempre uma mensagem muito legal e um convidado especialíssimo que ela traz toda semana. E também, claro, as notícias do Alto GT, né? Para você ficar sempre muito bem informado no audiovisual e também no site de O Diário de Mogi, com os textos da equipe de jornalistas do Diário, né? O Diário de Mogi, que é o jornal mais antigo, né? Com mais credibilidade aqui na nossa região. Eu tenho orgulho de estar aqui, ó, à frente do podcast plugado para levar até você entretenimento e informação de qualidade. Bom, vamos lá! Já quero também agradecendo, claro, os nossos apoiadores, né, gente? Sem os apoiadores aqui do podcast, não é possível a gente estar toda segunda e quinta-feira junto com vocês. A Roupy, loja Roupy lá do Mogi Shopping, moda íntima, moda casual, hoje apresenta para vocês uma promoção de Black Friday da Roupy, tá? Imperdível, ainda hoje, fica aí. Na Via Nápoli do Mogi Shopping, aliás, Via Nápoli, ó, já tô doido. O restaurante e pizzaria Via Nápoli, localizado aqui em César de Souza, na rua Rissieri de José Marcato, sempre com um prato delicioso, aquela pizza que eu amo, a esfirra recheada que mais parece um brotinho, sabe, gente? Assim, ó, de dois queijos, então, pelo amor de Deus. Hoje, um prato especial aqui na bancada da Via Nápoli, que também tem promoção de Black Friday. E também agradecer, claro, a MN Propolis, empresa que tá há mais de 30 anos fazendo sucesso, exportando seus produtos orgânicos e naturais para vários países. Agradecendo também a Para Viver Turismo, agência de turismo localizada no centro de Mogi das Cruzes, que tá com uma promoção também de Black Friday pra Angra dos Reis. Eu não sei se já acabou, tá? Porque eu anunciei na segunda-feira que tinha essa promoção. E era uma promoção, gente, que até eu liguei lá pro Adam, da Para Viver Turismo, pra saber como que é esse esquema aí, não tô entendendo, esse pacote todo pra ir pra Angra dos Reis, como assim? Não sei se tem ainda. Entra lá no perfil do Para Viver Turismo, pra você ver as novidades e as ofertas também de destinos incríveis, seja terrestres ou aéreos. E também agradecendo a Multifit, localizada no Alabarce do Mondilar. A Multifit que também tá com a Black November, né? Com várias promoções, tem camisa do Brasil pra você torcer pela seleção, a partir de R$ 50,00. Tem top também com 50% de desconto. Legging, sabe? Pra você ir pra academia bonita? Também com 50% de desconto. E um espaço no piso superior da Multifit com 50% de desconto. Do Outlet, moda praia, moda infantil e moda feminina. Bom, é isso. Agora chegou o momento, claro, de apresentarmos, né? A nossa convidada de hoje aqui, um bate-papo sempre legal. E é engraçado porque eu não a conhecia pessoalmente, mas já tinha entrevistado umas duas vezes, eu acho, pra TV, né? Pra TV diário, por videochamada e também pro jornal. Mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Primeira vez hoje. Olha o que a pandemia não faz com a gente, né? Certeza que você aí também tem alguém que você nunca conheceu presencialmente ali de pertinho, mas já conversou algumas vezes. Um trabalho, né? Virou muito comum isso, inclusive. Bom, ela é cantora, artista, produtora cultural e apresentadora. Em 2018, lançou o disco Púrpura pelo Estúdio Municipal de Áudio e Música de Mogi das Cruzes, o EMAM. No ano seguinte, levou o trabalho a palcos de diferentes estados. Não satisfeita, no início de 2020, se inscreveu e foi selecionada pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o PROAC, que levou a sua turnê digital durante a pandemia e fez uma faixa, né? Um faixa a faixa com depoimentos sobre cada canção. Um verdadeiro documentário, né? Lançou ali um mini documentário. E ainda foi contemplada pelo prêmio Funarte Respirarte com abrangência nacional. E não parou por aí, ó. Ela acaba de lançar em 2022. Agora pouco, faz pouco tempinho aí. O álbum Miragem com Direito achou no Sesc de Mogi das Cruzes no último dia 10. Aos 27 anos, a nossa convidada coleciona mais de uma década de experiências na área. Apaixonada por música desde a infância, começou a tocar violão, gente, aos 15 anos de idade. Aos 20, estreou como cantora, tornando-se a primeira artista da família. Em pouco tempo, o hobby virou trabalho. Coisa séria, profissional. Tô aqui com Valéria Custódio! Maravilhoso! Adorei essa apresentação. É legal, né? Contratado. Não passa um filme na cabeça? Passa, você tava falando, agora eu lembrei. 15 anos. Você tinha 15 anos. Ah, mas também faz pouco tempo, né, gente? Faz, mas parece que não, né? É, foi ali. Tanta coisa já passou. Tanta coisa já aconteceu, né? E é engraçado esse negócio que eu tava comentando aqui, da gente não se conhecer. Quando você chegou aqui, pra mim, eu já te conhecia pessoalmente. Porque a gente já conversou algumas vezes. Mas eu parei um pouquinho e falei, não, peraí, eu acho que eu não a conheço. Assim, né? Essa forma de se relacionar, do conhecer, é diferente hoje em dia, né, Valéria? Você tem essa sensação também? Tenho essa sensação, porque a gente se conheceu virtualmente, né? Foi, então. Naquele ápice da pandemia, tudo fechado. Foram duas entrevistas, eu me lembro. Foram duas na TV, né? Exatamente, na TV. Eu tava divulgando o Púrpura ainda, né? E aí a gente se conheceu, mas gostei logo de cara, gente. Porque o Felipe é uma simpatia. Eu falei, gostei, quero. Ah, não. Não é assim também, não. Vamos conversar. Não é assim. E a sintonia é boa, gente, que a gente tem tudo de verde. Tudo de verde. Pra combinar, tá vendo? E eu também conheci o seu trabalho, na verdade, antes de te chamar pra entrevista. Eu conheci através de um podcast que o Heitor Erruso tinha. Exato. Que é simples o nome? Simples. Simples, né? Exatamente. Ele tinha um podcast. O Heitor, inclusive, que ele é sócio do Podcast Plugado. Ele é um querido, né? Ele tá aqui, ele aparece ali, ele tá em todos os lugares. Tá assistindo com certeza, porque o Heitor é um dos seus fãs daqui. Dá um beijo pra ele, ele é muito querido, é um parceiro. E aí eu conheci o seu trabalho e a sua história no podcast que você fez com ele, que eu achei muito legal, muito legal. Sim, nesse podcast a gente tava conversando sobre a canção Flores Pretas, que depois conversamos também, né? Nós dois aqui. E eu contei um pouquinho da história dessa canção pra ele, que foi com o Tiago da Costa que eu compôs, assim. Que ela é muito especial pra mim. Numa segunda oportunidade que a gente conversou, foi sobre o mini documentário, ou tu é enganado? Exatamente, que eu ia lançar. Porque, como foi uma turnê muito conturbada, eu tava vindo... Por conta da pandemia, né? Por conta da pandemia. Eu fiz um show em Biritiba. A gente tava rodando pelo interior, né? De São Paulo. Então, meu primeiro disco, autoral, tava super nervosa. E o primeiro show foi em Biritiba, que um querido, que é o Sandro, abriu pra eu fazer. A secretaria apoiou super, assim, na divulgação. E tinham 3 mil pessoas nessa praça pra ver o show. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. E isso foi 8 de março. A pandemia já tava... Ah, em 2020. Exatamente. Dia Internacional da Mulher, então, né? Exatamente. Era uma data comemorativa. Sim. E aí a gente juntou várias coisas pra que fosse um evento grandioso, né? Caramba. E aí eu estreiei com 3 mil pessoas numa praça, cantando aquela... Nervosa? Totalmente. Chorei. Não quero entrar no palco. Chorou antes? Chorei. Falei, não vou entrar. Estou em pânico? Com certeza, porque, né? Imagina, eu queria alcançar ao todo. Seriam 6, 7 shows. Eu falei, gente, eu não vou alcançar nem metade. De repente, tinham 3 mil pessoas na praça. E aí, logo depois, já fechou tudo, né? Aí eu tive que migrar pro digital. Tudo que você planejou como artista, né? Naquela turnê, naquela nova fase, teve que adaptar, então. O que foi muito interessante também, né, Felipe? Porque foram o começo das lives, né? Então, fazer uma turnê digital, imagina como é que se faz isso. Ninguém nem sabia, era tudo muito novo. Mas aí a gente conseguiu alcançar, ah, eu acho que foram 10 mil pessoas, assim, no orgânico e muito fora do país, né? Também. Porque foi na internet, no digital, então, tava muita gente vendo. Não só uma região, né? Então, pra mim, foi muito especial, assim. E, gente, ó, decorem esse nome, ó. Esse rostinho aí, ó, galera custódio. Ela já tá despontando aí pra vários lugares, né? Pelo Brasil, não só na região, tá? E futuramente, né, exterior. Ó, a gente vai contar, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Vamos falar um pouco de Flores Pretas? Que eu acho que foi um marco na sua carreira, como você mesmo disse, muito especial. com o Tiago da Costa, né? Uma parceria que vocês... Como foi essa divisão? Quem escreveu? Quem compôs? Como é que foi essa parceria? Então, Flores Pretas, pra mim, é um momento muito importante, porque eu acho que abriu o caminho pra que eu conseguisse trabalhar as minhas canções. Trabalhar como compositora, né? E o Tiago é um parceiro que eu tenho desse começo, né? Nessa caminhada de compositora. E depois que eu sofri um episódio de racismo numa agência bancária, quando eu fui receber meu pagamento por um show, isso foi muito interessante. Foi meu primeiro cachê grande, assim, né? Tipo, uau, meu Deus, consegui. Fiquei muito feliz. Você tava acima do que você tá acostumada a receber. É, por conta desse próximo passo, né, que a gente fala. E aí eu fiquei muito feliz, a equipe também ficou toda feliz com o trabalho que tinha entrado. Aí eu fui fazer a parte burocrática, assinar tudo. E não consegui receber por uma questão muito óbvia, né? Imagina. E eu saí da agência muito machucada, muito ferida, né? Mas como é que foi? Você chegou lá e proibiram? Falou assim, não vai receber? É, porque falaram que eu precisava de um documento que eu não precisava, né? Eu precisava de uma... Como se fosse um ofício dizendo que aquilo era meu e que, né, tal... Ela é instituição, estava pagando aquilo pra mim. Como se fosse uma carta de autorização, sabe? Que nem precisa, na verdade. Não, na verdade não. Porque já tava tudo certo e todos os documentos pra receber já estavam ali. E aí aquilo me machucou muito porque ficou uma coisa muito óbvia, né? Aí depois eu fui falar até com uma advogada, eu lembro, na época. Que é uma querida hoje, uma amiga muito amada que eu tenho. E ela me orientou a entrar, né, fazer todo o processo e tudo mais. Só que eu era muito... Eu era... Não tinha, eu tava tão machucada que eu não conseguia levar aquilo adiante. Eu falei, como que eu vou lidar com isso? Eu vou entrar com o processo? Tá, mas como que eu vou... Como é que eu vou lidar comigo? O processo judicial. Exatamente, né? Mas aí tem o seu lado do... Pessoa. Rola um trauma, né? Com certeza. E sofrer aquilo na pele dentro de uma agência bancária e as pessoas vendo o que está acontecendo. Ah, foi uma coisa que as pessoas perceberam? É, porque eu comecei a ficar alterada, né? Eu tive uma pequena alteração de falar por que... Injusto, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí as pessoas vendo e falando, olha, isso é injusto, que a gente pode apoiar você. Enfim, eu tive uma ali dentro, né? Eu acho que umas duas pessoas também perceberam o que estava acontecendo. Aí eu me retirei da agência, falei com essa advogada. Só que eu falei, tá, e eu como pessoa? Como mulher, né? Como mulher preta. Como resolver isso. Exatamente. Aí eu dei vazão no lado artístico. Eu fui compor. Então eu compus a primeira parte da letra que fala, né? Se eu tenho a pele escura, esquece essa ideia imatura que te difere de mim. E aí eu estava muito machucada e saiu de uma vez, assim. E falei com o Tiago, fui conversar sobre esse episódio. Falei com a minha irmã também, chorei muito. Aí o Tiago ficou doído também, né? Faz quanto tempo isso? Foi na época do lançamento da música? É, eu já estava gravando o EP, na verdade. Já estava em estúdio. E aí ela veio, ela foi a última canção, assim. E ela entrou no segundo tempo. No segundo tempo. Os 45 do segundo tempo. Exatamente. Ficou pronta. Eu falei, ela vai ter que entrar, porque ela vai representar, pra mim, um momento de divisor de águas, né? E foi importante, porque o Tiago também acolheu isso. Escreveu, se doeu, né? Ele está nessa luta antirracista também, que é importante a gente falar disso, né? A gente precisa que todos estejam nessa luta contra o preconceito racial. E escreveu a segunda parte, aí eu tive a felicidade dela ganhar o festival da canção aqui em Moji, que é um festival nacional e tudo mais, e me abriu muito caminho. Então, é uma música que eu não gosto muito de cantar, mas que ela é necessária que eu cante, porque, com certeza, ela fala sobre isso. Eu gosto de cantar porque lembra uma dor, é isso? É, eu canto e eu choro, né? Ainda mais hoje que eu estou, já amadureci mais, eu entendo o que é mais, né? Aquele movimento do Black Lives Matter. Sim, que também foi um arco ali, né? Exatamente. As pessoas começaram a discutir mais. Já tinha uma discussão, mas eu acho que ali também vários setores de várias partes da sociedade começou a se envolver também, né? Exatamente, Felipe. A entender, né, o que é o racismo, o que é o racismo estrutural. Por mais que a gente saiba que sempre existiu, mas de entender, por exemplo, uma coisa até que a Ana Flávia esteve segunda-feira, a Ana Flávia Macedo esteve segunda-feira aqui no podcast, a gente discutiu muito isso. A gente foi no bate-papo que não deu nem tempo de a gente falar sobre, mas, por exemplo, termos, termos racistas que a gente nasceu ouvindo, a gente foi criado ouvindo, mas que a gente impregnou isso e tem gente que ainda fala assim, ah, mas sempre foi assim, então eu vou continuar falando. Assim será, né? A lista negra, o mercado negro, o criado mudo, gente, até hoje, direto. Ah, pega tal coisa no... Aí eu penso no móvel de cabeceira, sabe? Você tem que trabalhar isso, né, Valéria? Senão faz parte da revolução. São tantas, né? E é importante que a gente... É muito importante falar isso, que a gente não se foque nisso só em novembro, né? Que é o mês de evidência do povo preto e é importantíssimo que... É dar visibilidade o ano todo, né? É claro, e se reeducar, ainda mais essa geração nova que está chegando, já está com outra cabeça, outro movimento. Então, acho que é importante a gente não ficar só se reeducando no dia 20, né? Não só falar, olha, pare de falar isso. Tem muita empresa que é assim, né? Nossa, é uma coisa de louco. Então, acho que é importante durante o ano inteiro a gente lutar contra qualquer tipo de preconceito, né? Não só o racial. Mas a história de Flores Pretas é essa e eu canto hoje essa canção. E as pessoas, outras cantoras e outros cantores também cantam, porque ela é importante, né? Ela foi feita por uma... Era uma criança, gente. 2017, 2018 ali. Falei, gente, o que eu estou fazendo? Não sei. Mas eu coloquei para fora tudo o que estava dentro de mim, né? O que estava acontecendo. Ou de você cantando ou lendo a letra, você tem uma outra percepção. Porque acho que é isso, né? O trabalho autoral, a gente vai imprimir aquilo que a gente está sentindo na hora. Sim. Mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando outros olhares e talvez ali muda, né? Eu tenho muito orgulho dela, sabe? Como compositora, eu olho e eu falo, poxa, que bonita, que linda. E não só porque me abriu caminhos, né? E me possibilitou várias oportunidades. Mas também porque fala de uma dor, se ela não fosse minha, eu a escutaria com um coração partido, assim. Tá. Sabe? Porque ela tem, ela carrega uma verdade, ela carrega uma luta, uma representatividade. E ela é corajosa, ela é muito corajosa, essa canção. Eu poderia não ter feito nada. Mas eu fiz, eu falei, não, é agora, vai vir. Mas teve alguém que torceu o nariz? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu fiz essa canção, eu não tinha tanto espaço pra divulgar o trabalho, né? Então era no boca a boca mesmo e as pessoas mandavam mensagens pra mim falando, olha, me sinto muito representada. Olha, eu também tinha vergonha no meu cabelo. Olha, era isso. Olha, minha filha tá sendo educada de outra forma. E agora com esse espaço maior pra divulgar o trabalho, que ele se expanda cada vez mais, eu recebo, eu tenho mais essa interação do público quando escuto a Flores Pretas. tanto que no Spotify, por exemplo, é uma das minhas canções mais ouvidas até hoje. Porque ela carrega essa verdade, essa representatividade, né? Com certeza. Que demais, que demais, muito legal, muito legal. Ah, a gente podia ouvir agora. Quer tocar agora, cantar um pouquinho agora ou depois? Pode ser, eu quero, gente. Mas você quer? Tudo bem, Flores Pretas? Você acabou de falar que não gosta muito. Tudo bem? Não, eu acho que tem um contexto, né? Eu acho que pra mim ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é, ela é mesmo. Mas eu fico muito feliz de ter composto. É que é uma dor que a gente vai acessar. Mas eu acho importante e muito necessário. Compartilhar isso pras pessoas, pra quem tá assistindo o podcast. E é uma honra pra gente também, Valéria. Posso tocar um pouquinho? Fica à vontade. Ótimo. Se eu tenho a pele escura, esquece essa ideia imatura que te difere de mim. Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer Quero meu filho no ventre Mas que nenhuma serpente envenene antes de nascer Eu quero a saudade na mesa E junto dela a tristeza Desaparecer Não quero dizer mais nada Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Esse é só, né, gente? É até uma coisa que eu ia comentar antes, mas... A Valéria, ela chega pra baixinho, tem um tomzinho Aí vai cantar, sai um vozeirão do nada, Valéria. Muda tudo completamente, né? Fica grave, grande, né? Que legal. Ô, Valéria, quando que você se descobriu cantora? Aos 15 anos você já era envolvida com a música Mas, assim, cantora, como foi que você se viu como artista? Ontem, tô brincando Tô ainda me descobrindo Tô ainda tentando saber Eu acho que eu sempre... Não teve um momento que eu fiz essa... Deu esse clique, né? Essa virada Eu sempre gostei de música E eu nunca quis trabalhar em outra área Porque a sua família... Ninguém é artista, ninguém trabalha com música Profissionalmente não, mas todos cantam Ah, é? Todos adoram Ah, então tem uma influência de uma certa forma Tem muito Eu tenho um tio, que é o Salvador Ah, é o amor da vida Tiozão E ele é a primeira pessoa responsável Por eu querer trabalhar com música profissionalmente Porque ele me levava para as escolas de música Para fazer aula de violão E me deu o primeiro violão E ele tem um estúdiozinho na casa dele Para tocar bateria Ele é baterista E ele é muito bom no que ele faz Só que é sempre por hobby, sabe? Ah, ele toca na igreja Ele ajuda aqui, ajuda ali Essa coisa toda Mas eu me descobri cantora E querendo entrar nessa área Muito novinha, muito pequena Só que eu não sabia como entrar Né, Felipe? Não era uma coisa que eu Ah, eu vou para a faculdade É, eu falei O que que eu quero? Não tem um caminho certo, né? Não, e o que que tem na vida um caminho certo? Eu acho Não sei se tem É, é verdade É verdade Mas acho que na música é mais difícil É que assim, tradicionalmente Você pensa assim Se eu quero ser médico Eu vou entrar na faculdade Exatamente Está mais fácil de você encaminhar, entendeu? Sim De você saber por onde ir Agora, artista, né? Como é que faz? Como é que começa? É o ser artista Porque eu não queria Eu poderia acessar a faculdade Para entrar nessa área acadêmica, né? Talvez para ser uma maestrinha É importante também o estudo, né? Claro, com certeza Só que eu queria ser artista Queria fazer show Como é que se acessa isso? Onde é que está o produtor? O empresário? Aquela história toda, né? E aí eu acho que eu me descobri Nesse sentido Querendo ser essa cantora Quando eu fui ver Com certeza a Marisa Monte Assim É, e não só cantando, sabe? Eu sou muito fã da Marisa Por uma série de fatores E principalmente Pela forma que ela leva A carreira dela Uma carreira longa, né? Marisa tem mais 50 anos Sempre muito discreta, né? Só aparece quando tem que aparecer Exatamente Fazer uma turnê E gravar um disco Fazer de verdade É, com coração Ela faz E com muita disciplina, assim Então eu olhava Eu falava Poxa, eu quero muito ser igual Mas não cantar igual Ou compor igual Né? Mas ter uma postura Exatamente Dessa questão de Poxa, uma cantora não canta só Eu já tinha essa mentalidade Que eu falava Poxa, uma artista não é só isso Tem esse outro lado Aí eu comecei Que já é muito, né? Também, né? Exatamente A pessoa tem um talento Tem que estudar pra cantar Né? Tudo isso Mas eu acho que a minha descoberta Foi perto ali dos 15 anos, né? Que eu queria ser cantora Que eu queria ser artista E eu comecei a aprender violão sozinha Porque eu não tinha dinheiro Pra fazer aula nem nada Depois que o meu tio veio Você comprava aquele Cifra Club? Aquele livrinho? Comprava, na banca Só dessa época ainda, gente Com certeza Eu ia Só que na minha época Eu ia cantar o show da Marisa Um dia Não queria Não falava Ah, eu vou cantar com a Marisa Não era isso Eu falava Eu vou assistir ao show da Marisa E aí esse ano Eu tive a oportunidade De ir no show dela Incrível, assim Esse ano? Esse ano? É, ela tá fazendo turnê Ela lançou o disco novo Que é o Portas E aí eu falei Eu vou agora É agora Aí eu abri o avendo Eu comprei o ingresso Fui com a minha tica e minha prima Que a gente adora o Brisa Monte Aí ela autografou o meu vinil Comprei um vinil Mentira! Ah, você encontrou com ela? Eu não a vi Uma produtora dela De conteúdo, né? Que ficava Que fica postando Enfim, os bastidores da turnê Me viu apaixonada Olhando o vinil E eu sou muito apaixonada, gente Por Marisa Você é a produtora, percebeu? É, e aí ela veio com a câmera Querendo filmar a minha história Com a Marisa Monte e tal E falando Como é que é? Por quê? Aí eu falei Que comecei a cantar Porque eu ouvi Marisa cantando E eu queria ser igual E aí ela falou Nossa, que legal Eu vou tentar que a Marisa autografe pra você Mas isso foi antes do show Eu falei nunca que ela vai conseguir Porque a Marisa deve estar concentrando Mas a Marisa é muito generosa Autografou Antes do show É, autografou o vinil E um outro CD que eu tinha Aí depois eu fiz a coleção inteira Do vinil e da Marisa Monte, gente Porque eu gosto muito E aí eu consegui Que ela autografasse Mas não a vi Acho que não era o momento ainda De conhecer Ainda, ainda Vai, vou, vou Eu acho que quando você vê a Marisa pessoalmente Vai ser pra fazer uma dupla Um feat Espero que sim Olha só o Felipe já Eu estou profetizando isso aqui No podcast plugado Adorei Com certeza Emanando boas energias aqui pra Valéria Gente, é isso que vai acontecer Mas é isso Eu fiquei ainda mais apaixonada Porque é uma artista muito generosa Porque ela não precisava ter feito isso Antes do show Poderia ter esperado Mas fez É que ela sabe que ela é referência Ela sabe que ela é inspiração Ela sabe que ela vai Dar empurrãozinho É essa representatividade Que a gente estava falando tanto Porque é uma mulher compositora Instrumentista Produtora Então olha o que ela estava instigando Numa menina de 15 anos E isso tudo também Mas é nessa época então Você falou Não, eu quero ser cantora Mas aí tinha essa ideia De que você tinha que estudar Que você queria produzir E também compor Ou isso foi Com o tempo Foi aparecendo E você foi se descobrindo Não, também vou compor Também vou produzir Também vou Como é que foi Ah, interessante essa pergunta Porque primeiro eu despertei Para o violão Para tocar violão Queria ser uma violonista Aí depois eu juntei com o canto Falei, olha, eu sei cantar E tocar um pouquinho Olha É, foram momentos E aí depois eu falei Poxa, que interessante Foram vários Vários despertários E depois eu vi Que eu não conseguiria Ser uma artista Se eu não entendesse De produção e gestão Mas isso foi Eu tive uma sorte também De ter essa Percepção de escutar As pessoas que eram Mais velhas Sabe Então as minhas irmãs Foram me orientando Muito sobre estudar Então fui estudar Em São Paulo Mas o que elas fazem As suas irmãs Eu sou a caçula De quatro E a minha irmã mais velha Que é a Fernanda Ela sempre disse Para eu estudar Não importasse Mas a área dela Não é a área artística Não, ela é psicóloga Só que a gente em casa Ama música E minha família Sempre me apoiou muito Desde o primeiro Boteco que eu toquei Até o show do SESC Vai todo mundo lá assistir Bater palmas Com cartaz Quase uma faixinha Exatamente Quando eu apresentei Num festival No palco do Ibirapuera Que é o maior Então eles foram muito Assim E ela sempre me orientou Para estudar Tudo o que a área Poderia oferecer E depois eu fui encontrando Pessoas Matheus Sertori Para mim é uma pessoa Muito importante Nessa questão de Ser uma artista gestora É O Matheus Porque ele tem isso Exatamente Ele esteve aqui Faz um mês Um mês e pouco Ele é maravilhoso E ele falou Tudo o que ele faz Durante o podcast Fui descobrindo Ele saiu daqui Com o apelido Né Rodrigo Com o apelido De Rodrigo Hilbert Porque ele faz tudo Ele conserta as coisas Na casa dele Sabe É incrível É arquiteto É cantor É gestor É empresário É político É gente E ele consegue Parece que equilibrar tudo De uma forma muito boa Né Você fala Gente mas Como é que E muito tranquilo Aparece né Porque ele é tranquilo Também Assim como você É Então E eu Eu tive a oportunidade De conversar com o Matheus Algumas vezes E todas as vezes Que eu conversei Eu pesquei Muita ideia Sabe Ele me dava Cinco minutos Entre essa loucura toda Da vida que ele tem E eu prestava muita atenção Quando eu era mais nova E aí Por isso que o pessoal fala Né Pra ouvir o pessoal mais velho Que tem a ideia certa É Aí eu ouvia Porque eu precisava Eu queria acessar outros lugares Eu não queria ficar aqui Eu queria muita coisa E eu quero ainda muita coisa E o Matheus Sempre muito paciente Sempre muito educado Né Me falando Olha Você tem tino pra produtora Você tem tino pra isso Vai explorando É E essa questão toda De disciplina Né Felipe Porque a gente sabe Que você ter Uma carreira É diferente de você ter Um trabalho Né Eu tinha um trabalho Quando eu comecei a cantar Eu transformei isso Num trabalho Que me dava renda Depois eu fui transformando Isso numa carreira Que é o que me possibilita Um sentido Exatamente Um porquê daquilo Exatamente Tinha estratégia Você falou de gestora Hoje você se considera Uma cantora Barra gestora Também Da sua própria carreira Hoje eu me considero E uma gestora Que é apaixonada Por essa área Que está estudando Essa área da gestão cultural Também E é gostoso Porque você está fazendo Um negócio que é pra você Que é a sua imagem Que é a sua voz Que é o seu talento É muito bom Porque o artista Não sei se vai concordar comigo Eu até discuti isso Com o Matheus aqui Não estou generalizando Mas assim O que eu conheço Já fiz teatro Alguns anos aí Teatro amador Mentira, sério Foi por isso que é assim Hoje eu sou atormentado Mas eu já fui ator E o artista É difícil O artista ter aquela parte Mais burocrática Mais processual Aquela coisa mais de Não, tem que apresentar Um projeto Ou fazer um edital Eu vejo que ele tem Mais dificuldade Porque a onda dele Muitas vezes Está mais pro artístico Às vezes ele deixa Essa parte mais Vamos dizer assim Da área Desatas Vai deixando Pra outras pessoas Cuidarem Mas é muito legal Quando o artista Ele pega tudo pra você Porque a Anitta Por exemplo Vamos pegar agora Um exemplo De artista Renomada Internacionalmente Por mais que a pessoa Se tenha preconceito Ah, mas a Anitta Ela é funk Gente Ela é exemplo Pra muitos artistas Seguirem Como gestora Não estou nem falando Do estilo musical É como gestora Como produção Como estratégias Você vê muito isso Que o artista Tem essa dificuldade Na maior parte Das vezes Eu vejo E não só a Anitta A Isa também Tem um pouco Essa caminhada É que a Anitta Alcançou lugares Estratosféricos Internacionalmente E ninguém nunca Alcançou Brasileiro Exatamente E você vê Da onde ela veio Como ela começou Com muita disciplina Aquilo é um foco Absurdo Exato Então eu vejo Essa dificuldade E eu via Quando eu comecei Já Porque eu queria Conversar com Quem tinha Essa mentalidade De gestão E produção De empre... O empreendedorismo Dentro da economia criativa Ele é muito raro Principalmente Quando a gente fala Desse setor artístico Não é só o cultural É o artístico em si Então eu via Essa defasagem Nasci em Moji Cresci em Moji Comecei em Moji E eu via isso De uma forma muito Vaga Eu falo Gente, mas ninguém É que consegue sair daqui Todo mundo fica aqui Ou quem sai Tá fora Eu não consigo acessar Como é que eu faço? E não volta mais, né? Exatamente Aí eu comecei A mandar mensagens E tentar Cavar uma conversa Com o Matheus Sartori Porque ele era a pessoa Que eu admirava muito Nesse sentido E é uma referência, né? Porque ele também Buscou também Outros caminhos Como artista, né? Exatamente Lançar álbum Na época CD, né? Lançar os CDs E Sesc E shows aí rodando E rodou muito E roda ainda Eu fui no show do Sesc dele Estava lotado aqui E aí eu olhei E falei Poxa, que interessante, né? E aí eu sinto essa dificuldade No começo Quando eu estou com a ideia De me atirar Nesse mundo musical Então quando você fala da Anitta Ela é uma referência muito boa Na questão de ser uma artista gestora O gênero que ela canta Tem gosto quente pra tudo É, independente disso, né? Não tem essa questão Que eu acho muito bom Eu particularmente gosto Mas enfim Então é incrível, né? É porque a gente fala num geral mesmo Eu também escuto E adoro e acompanho Os feitos Então eu fico vendo Eu falo Olha o que ela está fazendo agora Olha o que ela está fazendo aqui Como é que está chegando aqui? E é interessante Como isso influencia Toda uma cadeia Do digital Do musical Porque ela vai editando Essas novas tendências também É verdade, é verdade Desses influenciadores Beyoncé é uma artista que é assim Ah, ela não Sem palavras Ela é assim Ela está no outro nível Ela está no nível assim que Não sabe nem ser humano, gente De tão deusa Sem palavras Porque é ela Ela que criou Aquela coisa Que hoje é muito comum De você lançar uma música Às sextas-feiras Ela foi a primeira pessoa Que fez isso Ela que inventou Ela que inventou O álbum visual Então assim Sem palavras Para Beyoncé E agora Essa nova Esse novo EP Que foi lançado Acho que tem uns dois meses O Renascense Sim Não tem clipe Não tem nada visual Aí é o contrário É um álbum Que você tem que ouvir E dançar Ela está naquele cavalo maravilhoso É, é Você tem que ouvir e dançar Não tem essa Pode ser que ela mude de ideia Eu acho que ainda vai mudar de ideia Porque os fãs estão pedindo, né Então vai saber o que ela está aprontando É, então A gente nunca sabe Pode ser que apareça do nada Uma nova estratégia Todo mundo fica assim Como assim, né? Não duvido Acho que sim E ela faz isso No momento que está Anunciando o turnê, né? Mundial Desse álbum De lançamento Então assim A Beyoncé Eu acho que ela é muito criativa Sabe? Eu acho que tem Ela não consegue parar quieta Na cabeça dela Ela precisa ficar colocando Coisas para fora E é importante Que a gente fale também Sobre os acessos que tem Hoje em dia Ela tem acessos ilimitados De tudo, né? Mas é muito É muito incrível Porque Olha outra Representante incrível Da cultura preta Ela vestiu mesmo Essa camisa E falou Não, agora A partir daqui Vai ser desse jeito Isso é incrível Ela tem a própria gravadora Só isso Mas o artista Ele precisa ter O Djavan é outro também Que tem nessa mesma ideia A própria produtora Eu estou lançando Uma produtora agora Porque essas coisas começam Quando a gente vai entendendo Esse outro lado Que é o burocrático Essa coisa toda de negócio Os bastidores Você fala Nossa, mas Tudo isso para você Por quê? Não, você tem que ficar aqui Porque a minha arte é aqui Tem que ficar aqui dentro Só que é um mundo Muito paralelo E a gente precisa de pessoas Para fortalecer Mas esses artistas Que são pioneiros Fazendo isso Beyoncé Michael Jackson também Vários outros ali Você vai estudando Esse outro lado Da carreira deles E vai ficando Para quem gosta de gestão Igual eu Dessa parte de produção É uma aula, né? É incrível, né? Porque você fala Olha, chegou tão longe Porque fez isso Chegou tão longe Porque olhou para o lado E falou Ah, tá Não é só ficar cantando Não, gente Não é só ficar cantando Não é só cantando, não Imagina Não é só aprender coreografia, não, gente Não é só coreografia Imagina Tem um mundo Tem outras coisas Quais são as suas maiores referências? A gente falou alguma Sim Eu queria que você falasse mais A Marisa Monte Beyoncé Tem mais alguma que te lembra? Principalmente se tratando de mulher preta Eu gosto muito de uma A maior voz do jazz Para mim E para muita gente também Que é a Billie Holiday Nessa referência também De desde o começo Lutar contra o preconceito racial E por ser uma voz maravilhosa No jazz Gosto muito da Beyoncé Por uma questão de transição de carreira Ela veio desde o começo de um grupo Depois fez uma carreira solo estratosférica Então ela é muito bem sucedida em vários lugares E mantém isso até hoje Exatamente Gosto muito do Jay-Z também Gosto mais do Jay-Z Por conta dessa coisa de gestão que ele tem Eu gosto dos temas que ele coloca Da forma que ele estrutura Vários negócios Mais artistas de referência para mim É a Marisa Monte Gosto muito da Beyoncé Gosto do Jay-Z Do Chico Buarque Da Isa Eu gosto muito do jeito que ela se planeja Que ela canta Que ela Eu não fui no show da Isa até hoje A Ludmilla também Eu gosto do jeito que ela consegue se adaptar A vários gêneros Cantando pagode O pagode faz um sucesso E reúne uma galera Então Eu falo Gente Olha que incrível Como é que você está conseguindo fazer isso? Vai transitando E ela tem vários projetos paralelos Que ela vai do Lud Sessions Vai para o Numanice E aí vai com o álbum dela De 10 anos de carreira Tudo ao mesmo tempo Olha a disciplina E sem contar que É uma mulher lésbica Tem uma companheira Eu acho aquilo Eu falo Gente, que incrível Quero ser igual você Como é que faz? Porque ela tem toda uma bandeira Uma cara ali Que você fala Exatamente Presenta uma geração inteira Eu fui no show da Ludmilla Faz acho que uns 5, 6 meses Numa micareta Numa micareta Queria Que é maravilhosa Olha Ludmilla Ludmilla O que você considera Agora analisando aí a sua carreira Quais foram os seus maiores desafios E as suas maiores conquistas até hoje? Pergunta difícil? Pergunta para pensar Muito, gente Para pensar Tem seu tempo Eu acho que o maior desafio Que eu enfrento até hoje É ser uma mulher preta Uma artista negra Conseguir acessar os espaços Conseguir acessar os lugares O pessoal fala que é mimimi A gente fica falando dessas coisas Mas não é Uma realidade muito nua e crua Então pra mim É mimimi O pessoal fala que é mimimi Porque não passa por isso É, quero ver ser um dia a pessoa Mas eu sinto que tem esse lugar Preconceito de ser mulher Agora talvez fique um pouco mais mascarado Porque está expandindo um pouco Então as pessoas começam a reconhecer mais o trabalho Então acho que nesse lugar está o meu maior desafio E você perguntou da maior conquista Eu acho que foi conseguir caminhar no mundo da música Com as minhas canções Estar conseguindo caminhar com o meu trabalho Com a minha verdade Com o que eu quero falar Estar conseguindo tocar as pessoas com o que eu estou fazendo Minha maior conquista é colocar a minha verdade para fora E essa verdade caminhar de mão dada com o público Sabe? Ah, sim O público pegar na minha mão e falar O público sente também O público tem essa troca Essa troca é importante Sim Então acho que a minha maior conquista profissionalmente Nesse momento está sendo conquistar esses espaços Com as canções que eu estou fazendo É uma luta diária Não nego Mas eu acho que o meu Ai, meu maior troféu é isso São as minhas canções no mundo E elas indo cada vez mais Falando nisso Daqui a pouco quero que você fale Os projetos futuros Quero que você fale também de Miragem Miragem Mas agora Vamos falar de desconto para você Que está afim Daquela roupa Moda íntima Moda casual De qualidade Com conforto Com estilo Da Roupe Do Mojishopping A Roupe tem uma loja Ali bem pertinho da Praça de Eventos Sabe onde está o Papai Noel? Quase ali pertinho do lado Tem a Roupe A marca muito reconhecida Em todo o Brasil Com mais de 200 lojas Tem Mojidas Cruzes Trazendo qualidade e estilo para você E olha só Promoção Pode colocar aí a imagem Ô Léo Temos a promoção Leve 4 peças E pague 3 Olha só Promoção Entra um claro aí Os sutiãs básicos Menos as cores novas E as peças Da nova coleção Então você Vá na Roupe E confere Essa super promoção De Black Friday Para você Tá bom? Se quiser acessar também O perfil Da Roupe É o Arroba Roupe Underline Mojishopping E também Restaurante Pizzaria Via Nápoles É isso aí Aqui localizado em César de Souza Em Mogi das Cruzes Na rua Ricciere José Marcato Temos arte também aí Não temos? Léo De uma promoção Eu adoro Estou com fome Eu mal comi hoje Dieta Sabe a coisa da dieta? Pizza de R$49,99 Por apenas R$29,99 Exceto Olha só São pizzas inteiras Exceto a 3 A 4 E a 22 São as pizzas lá Do cardápio Da Via Nápoles Do 1 ao 44 Delivery do 47 Número 4739 1835 Ou 4739 1631 Aqui ó Numa mágica A gente ganhou aqui ó O Yak Soba O cheiro tá delicioso Meu pai do céu O Yak Soba Do Via Nápoles Do restaurante Pizzaria Via Nápoles Além de pizzas Esfixas maravilhosas Berutes Lanches Tem também Pratos como O Yak Soba Dá licença aqui Só mostrar É o Yak Tori Né? Ah Yak Mesh Eu não sei gente Eu não entendo Mas olha a cara Olha a cara Que bonito E o cheiro gente Olha Eu vou deixar aqui Daqui a pouco Eu vou comer Porque não dá Pra gente conversar Falando né? Falando e comendo Ao mesmo tempo Conversar e falando dá Vamos lá Valéria Você Dia 10 Lançou ali Fez um show Super especial Lançando Uma nova fase Da sua carreira Que é o Miragem Como é que Vem essa concepção Lá no início Desse novo trabalho Miragem surgiu Durante a pandemia Olha que interessante Dois projetos pandêmicos Eu tenho Eu tenho uma teoria Que a pandemia Ajudou a gente A ficar mais criativo É porque eu fiquei Mais quieta Quieta entre aspas Fiz muita coisa Só que foi um período Muito produtivo Pra mim Criando bastante Muito E aí eu compus Várias canções Só que foi um momento Muito de internalizar O que eu tava sentindo Porque foi um momento Onde a gente Quem tinha Mil e um amigos Reduziu a dois Porque foi um momento De olhar pra dentro De mim E falar O que eu tô querendo Agora Quem eu sou Eu sou assim Por que eu sou assim Conviver com as pessoas Da casa Foi um momento Muito complicado Falei Você mora com quem? Com a minha mãe Só que a minha irmã Tava nesse momento Junto também O meu irmão Falei Gente do céu Vamos né Todo mundo ficou junto É difícil Eu sei como é É Eu falei Meu Deus Vamos junto E nesse momento Você começa a querer Ficar muito sozinho Assim Eu tava querendo Ficar muito sozinha Só que ao mesmo tempo Eu criei um vínculo Tão bonito Com a minha irmã mais velha A gente sempre foi muito unido Só que minha irmã mais velha Virou minha melhor amiga Assim Falei Caramba Olha isso E eu falei Olha que momento Olha a minha irmã Ela é assim Eu sou assim Olha a minha mãe é assim Aquela coisa de ficar cuidando Né Porque a família Teve que ficar junto Não teve jeito E aí eu olhei pra mim E falei Bom Eu não quero mais isso Então eu não quero mais ser chata Eu não quero mais ser brava Eu quero ser uma pessoa Que medita Que respira Ou ser brava Eu sou muito brava Com alguns pontos Muito específicos Então eu sou muito autoritária Às vezes em trabalho Você engana bem Porque Olha a pandemia O que que fez Deixa eu calminho A pandemia Mas essa questão De ser brava Nesse profissionalismo Nesse lugar E tudo mais Aí na pandemia Eu olhei e falei Bom Eu acho que eu quero mudar Um pouco Eu preciso mudar Eu já não tava mais feliz comigo Aí eu fui tendo várias questões E o violão pra mim Se apresentou de outra forma Falei Olha eu acompanha todo dia E tudo mais Falei Acho que eu tenho canções Pra fazer um disco Como a gente tava em casa A gente Nem todo mundo E aí eu tive o privilégio De conseguir passar Esse período em casa E aí eu fui produzindo muito E quando eu vi Eu tinha montado um projeto De um disco novo A concepção de cor verde De cabelo Não é à toa Olha a gestora aí Olha a gestora aí Não é à toa Tudo pensado Exatamente Eu falei Poxa Como que eu quero usar meu cabelo Aquelas fotos lindas Da Letícia Galo também Maravilhosa É o Miragem Tudo aquilo é o Miragem Então isso é como se fosse Um uniforme do Miragem Você vê que essa roupa Cor verde Tudo representa Essa nova fase E tem todo Todo um significado por trás O verde tem essa esperança Essa energia De renovação Que é o que a gente teve Depois E aí eu comecei a pensar E aí pensando 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 Falei Poxa Eu quero fazer um disco novo Tá na hora O primeiro Já não ia sair mais nada Tinha tirado até o sumo Desse trabalho Falei Bom Preciso de outro agora E aí eu concebi o Miragem E pra mim Na pandemia Fazer esse trabalho Era uma miragem Porque a gente não sabia O que ia acontecer depois O que vinha Exatamente Então eu vislumbrava Mas eu pensei Será que vai dar certo? Falei Não Vai ter que ser Miragem O nome Porque eu vejo Mas será que é o que eu tô vendo mesmo? Falei Não Vai ser Vou colocar o verde Pra dar uma esperança E dar essa Essa ideia toda De futuro Que eu já não tava muito esperançosa A gente já tava bem Abatida Eu falei Não, Valéria Vamos pensar Vamos ter fé Vai dar certo Essa vacina vai vir E as fotos também trouxeram um pouco O ensaio da Letícia Trouxe um pouco do verde Também com o verde da natureza Então tem essa coisa Da energia De vida Transmite muito isso Que foi quando eu me conectei muito Com a terra Nessa questão de entender O porquê que a gente Maltrata tanto A nossa casa Maior Que é a terra Na verdade É a natureza A Amazônia O que a gente tá maltratando tanto Porque não tem como É como se eu estivesse tacando fogo Na minha própria casa Por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido nenhum Exato Aí eu internalizei esse momento Pra depois externalizar Então quando eu lanço o disco Quando eu faço o show do Sesc É como se fosse outra Valéria Que já Que se retirou Pra se trabalhar Em algumas questões Aceitar outras Eu tive que me aceitar Em várias questões também E quando eu vou apresentar esse trabalho Apresentar as cores Revelar as fotos da Letícia Que é outra mulher incrível Fotógrafa E eu venho pro show Maravilhosa Exatamente Coloco isso Dando lugar de destaque Pra mulheres Pra pessoas pretas Dentro desse holofote De um proac Por exemplo Onde o disco foi gravado Eu trago muita verdade Porque O Miragem pra mim É uma exposição muito grande Porque cada canção do disco É minha Numa forma plena Assim Então é tudo que eu passei Tudo que eu vivi Tudo que eu queria Almejava E tudo que eu já não queria mais Então é um disco Muito Muito espelho E como que você se sente Se expondo dessa forma Porque a composição Ela é uma exposição Você está expondo Seus sentimentos Quem é você O que você pensa Como que é isso pra você É tranquilo Ou foi um trabalho Que veio Porque você é nova ainda Enfim Foi Foi tranquilo No sentido de Porque eu fui fazer terapia Eu precisei A pandemia me deu outra coisa também Eu tinha uma Por mais que eu Eu tenho uma irmã psicóloga Eu falava Pra que eu vou fazer terapia Gente Tá tudo bem Imagina aí Com o irmão nem dá certo Não então Falei Não, nem pode Eu falei Não, preciso me trabalhar Além de não poder Exatamente Então, e aí eu fui Tratar essas questões E quando eu Começo a colocar a miragem Pra fora Ele não é Mais só meu Outras pessoas Precisam ouvir O que o disco Tá dizendo Sabe Porque Se identificar com aquilo É E fazer uma comunhão Com esse momento Falar Olha, também passei por isso Olha, também Que é o feedback Que eu tô recebendo Agora do público Então no show do Sesc Essa construção Foi muito importante também Porque o que aconteceu Eu começo o show sozinha Com voz e violão Que é o momento da pandemia Onde a gente se fecha E internaliza várias coisas E aí depois Quando o show vai caminhando Eu vou chamando um por um Pra subir no palco Pra pegar a guitarra Pra sentar no teclado Pra pegar o contrabaixo Que aí a pandemia vai abrindo A vacina vai chegando Eu vou reencontrando os amigos E a gente vai colorindo de novo Esse mundo todo Então Quando eu internalizo Eu estou sozinha Quando eu externalizo Esse amor todo Eu reencontro os amigos Os parentes As novas pessoas Que eu quero conhecer Me afasto das pessoas Que eu já não quero mais Na minha vida Então pra mim O Miragem Ele é um momento Muito bonito De De autoconhecimento E eu sei Que é importante Que eu cante ele As minhas experiências As minhas feridas E não só pra você Principalmente Para o outro Exatamente É igual flores pretas Eu tenho dor Em cantar essa música Mas se eu não cantar Como é que vai ser? A minha pequena voz Ela se junta A outras vozes Verdade E aí a gente faz Esse movimento incrível E o Miragem Vai na mesma caminhada Então eu fiquei muito feliz Eu tenho muito orgulho Desse trabalho Que bonito Muito bonito Obrigada, Felipe Você falou Olha, muito legal Tem todo um significado Um porquê Uma história Muito legal Exato Como é que foi Esse processo dos ensaios O pessoal se vacinando Como você disse No palco tem uma representação Do que foi isso Exato Essa retomada Mas na prática mesmo Como é que foi? Foi muito interessante Porque nos ensaios Era uma questão A gente já estava aqui Em 2022 Com tudo Lá no começo do ano Só que era Aquele uso de máscara Se perguntou Se todo mundo Já tinha se vacinado Porque a minha preocupação Maior era Porque você Locomove uma equipe Você tem os músicos Por mais que seja Um projeto minimalista Você tem uma equipe De músicos Aí você tem O seu diretor musical Você vai para o estúdio Você vai de Uber Aí você volta Tem toda uma questão Então a minha maior Preocupação Era a segurança Porque eu queria Que todo mundo Ficasse tranquilo E que chegasse No show bem Mas tem aquela história Olha, estou com Covid Peguei Está leve Mas preciso ficar em casa Aí adia Um tempo da gravação Não teve jeito Só que foi um momento De Igual eu disse Foi um momento De muita alegria Reencontrar todo mundo E entrar no estúdio Porque eu estava com saudade Falei Poxa, faz tanto tempo Que eu não vejo Os amigos As pessoas que estão Tão queridas Que eu queria trabalhar junto Queria Que eu não tinha Trabalhado ainda E nesse trabalho Eu tive a oportunidade De conhecer Enfim Aí quando eu vi Meu olho brilhou Assim, sabe A gente ficava distante Também Um pouquinho Mas eu olhava Eu falava Poxa Eu não nasci Para ficar sozinha Eu sou uma pessoa Que precisa de outras pessoas Para seguir nessa caminhada Porque elas me alimentam Sabe Aí eu fiquei muito feliz Com essa questão Mas foi um processo De cuidado Enorme Todo mundo de máscara Álcool Tomou vacina Não tomou Então vai tomar Mas todo mundo Muito consciente Sim Profissionais incríveis O álcool é álcool em gel Tá gente Fiquei claro aqui Ou não Não sei Também Também Para descontrair Ô Valéria E me fala Seus projetos Agora para 2023 Sei que tem muita coisa Boa vindo por aí Sim Tem novos desafios Conta para a gente Então Depois do show do Sesc Que foi mais uma celebração Que a gente fez aqui Foi um show muito bonito Estava cheio para caramba Aliás Esse ano ainda tem coisa Sim A gente vai apresentar Num festival Que é o Diversa Que é pelo PROAC também É um festival Feito só por mulheres Da produção Até toda a seleção De artistas Olha Aí eu vou apresentar O Miragem Nesse festival também Depois eu sigo Para o Rio de Janeiro No Parque das Ruínas Ali em Santa Tereza Apresento no festival Independente também Que é o Zero Depois a gente volta Para São Paulo E a minha intenção Com esse projeto É rodar um pouco Fora do Brasil também Porque já era Para eu ter ido esse ano Mas por questões De trabalho Eu não consegui Aí o ano que vem Eu quero encaminhar Para fora um pouquinho Porque precisa Eu acho que ele merece Esse projeto merece Rodar fora do Brasil Fora então Vamos lá Europa Europa Sim Eu acho que É importante É importante dizer também Que essa rede de fortalecimento De artista independente De olha Eu tenho um contato aqui Vamos ali O que você pode fazer por mim O que dá para fazer Venha para cá É importante porque Senão a gente não consegue rodar Não tem essa grande produção por trás Mas eu acho que Esse fortalecimento em cadeia Que o pessoal ajuda e faz E olha Tem esse festival aqui Tem aquilo ali Procura saber É muito importante Então por isso que Eu também sou uma artista Que gosta muito de fortalecer Outros artistas Porque eu sei Que esse movimento é importante Senão a gente não consegue fazer nada Não é Felipe sozinho Então a minha intenção É realizar esses shows Que precisa E no segundo semestre O ano que vem Está rodando fora Se Deus quiser Com esse projeto Vai sim Vai dar tudo certo Qual que é a dica que você dá Você já deu várias dicas aqui Na verdade Para quem está assistindo a gente E está começando uma carreira Como músico Na música Qual que é a dica principal Que você dá Para um adolescente Para uma pessoa de 15 anos Que está aprendendo a tocar violão E quer seguir carreira E quer seguir carreira Ou alguém que está ali Na dúvida Poxa Mas a área artística Ela é instável Muitas vezes Ou quase sempre Como é que você O que você fala Eu vou reproduzir O que eu ouvi E é muito verdade mesmo É muito clichê Tá gente Mas é muito verdade Que é uma frase Que todo mundo fala Se você Sente que é o seu caminho Acredita em você E estuda Muito Vai estudar tudo E quando a gente fala De estudar Não é só ir para Não é ir para a faculdade Não é isso É estudar Uma conversa Que você teve Com uma pessoa Que é da área Sabe É procurar Quem está Onde você quer estar Por exemplo Não sei Uma menina de 15 anos Que quer ser Igual a Beyoncé Igual a Beyoncé Você vai dizer Eu não sei Mas como é que ela fez Para chegar Qual foi o começo Ela não começou Beyoncé desse jeito Ela começou muito criança Passando vários desafios Só que uma coisa importante Ela sempre acreditou No potencial que ela tinha E sempre acreditou nela E seguiu o caminho Então acho que acreditar em você E estar aberto a aprender também Muito Eu acho que a humildade É uma coisa que eu exercito muito em mim Eu acho que é muito importante Que a gente faça esse exercício diariamente Sabe? Pisar no ego É Porque é importante Que você esteja aberto Imagina se eu não escuto Sartori Falar para mim Isso ou aquilo Porque não foram só flores E elogios Teve bastante Olha isso aqui Saber ouvir também Críticas Exatamente E estar aberto para isso Porque é o que O que mais vai fazer você crescer É ouvir crítica E críticas construtivas também Exatamente Saber também absorver Quais são as construtivas E quais não são Tem que ter esse filtro Mas assim O conselho que eu dou aqui E é o que eu uso para mim até hoje Acredita em você Muito E vai adquirindo conhecimento Na área que você está Então quer cantar? Poxa Seja o melhor cantor Para você Estude muito a sua voz Estude muito o violão E vá Expanda mais A área artística é igual eu disse Não é só ficar cantando Dançando e apresentando Tem toda uma construção Por trás disso E exercitar a humildade Saber ouvir Conselho Aconselho certo As pessoas certas Eu digo isso De saber ouvir De filtrar Porque as vezes a pessoa Também está ali Para te criticar Para te deixar para baixo E é a partir daí Que você desiste Pessoa negativa A gente tira de perto Exatamente Mas eu acho que Você acreditar no sonho Que você tem Acreditar em você Nada para Nada disso vai abalar Imagina E você ganha o mundo Você fica indestrutível Igual o pessoal fala Adorei Muito bom Está vendo só gente? Gostaram? Estamos quase chegando A uma hora Uma hora de bate-papo Aqui no podcast Nem percebi É rápido né? Que delícia Muito bom Papo bom E cheiro de comida Que a gente não tocou ainda Mas vamos Inclusive eu até vou fazer É uma sacanagem né? Valéria Você pode tocar Cantar Ou tocar Mais uma Uma canção Do seu projeto Miragem Vou cantar Água para se benzer Água para se benzer Fiquei muito feliz Que está com quase 10 mil visualizações Já no YouTube É mesmo? Pois é Do videoclipe Olha então Como é que o pessoal faz Para acessar? É só digitar na busca Valéria Custódio No YouTube E já acha Exatamente Felipe Em toda a rede social Gente Instagram Facebook YouTube Valéria Custódio Oficial Miragem Se quiser pesquisar De forma mais objetiva Mas Valéria Custódio Você já vai achar No Google No Spotify Em todas as redes sociais Sim Qual que é essa música mesmo? Água para se benzer Bora lá Água para se benzer Cheiro para se banhar Chuva para se lavar Impureza Sorte eu quero ter Mas eu faço por merecer Cada amanhecer em glória Respeito é bom E eu gosto Eu só Falo o que eu sei Em terra de cego Quem tem olho Não é melhor Que ninguém Respeito é bom E eu gosto Eu só Falo o que eu sei Em terra de cego Quem tem olho Não é melhor Que ninguém Paragunderagundera Paragunderagunder Raia Arundá Paragunderagundera Paragunderagundera Água pra se benzer Valéria Custódio, muito bem, muito bem, muito bem Sensacional Muito obrigado, viu, por você participar dessa edição do podcast Obrigada pelo espaço Foi um prazer ter te conhecido pessoalmente Finalmente, né, depois de duas entrevistas só pra TV E no jornal também algumas vezes Exatamente, foi um prazer, Felipe Nossa, fiquei muito feliz de estar aqui Obrigada de novo pelo espaço pra divulgar o espaço É importante isso, né Eu sempre gosto de agradecer também Foi uma delícia Adorei, adorei, adorei Gente, ó, então, segunda-feira, 5 da tarde Tô de volta ao vivo aqui no podcast Plugado Ao vivo sim, vai ter jogo do Brasil a uma, se não me engano Mas às 5 a gente tá ao vivo, né Tá bom, Rodrigo? Ele foi meio contra isso Ele queria gravado pra poder curtir o jogo O jogo, tá claro Mas não, mas não Estaremos ao vivo aqui Será um prazer ter você junto com a gente, tá Agradecendo aqui MN Própolis Via Nápoles Para Viver Turismo Multifit E Hope do Moji Shopping, tá Aproveite as promoções da Black Friday E até domingo, tá Tem também Para Viver Turismo Tem também da MN Própolis Eu não falei hoje aqui Mas falei na segunda-feira E tem no meu Instagram também Entra lá no meu Instagram Pra você saber mais ofertas, tá bom? Bom, é isso A gente se vê então Segunda-feira Tchau Beijo Tchau 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 Tchau